Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu preciso te ver, razão do meu viver Eu só penso em você, tô querendo te amar Pra que eu possa viver, razão do meu viver Eu só penso em você, tô querendo te amar Pra que eu possa viver, como é bom namorar E poder te abraçar E poder te abraçar